A mãe do jovem está indignada. Para mim, como mãe, que lutei muito para criar esses filhos, foi revoltante saber. E eles alegaram que deu um tiro na parede e acertaram o peito do meu filho. Não precisa entender de arma, não precisa entender de nada para saber. Quando uma bala pega em alguma superfície, ela perde a força. Como que a bala voou e acertou o peito do meu filho? Ela soube do crime quando estava trabalhando na Bahia. Largou tudo e veio embora o mais rápido que pôde. Agora está preocupada com o rumo que a vida do filho vai tomar. Eu estou desempregada. A esposa dele estava com duas semanas no serviço. Agora ficou desempregada também. Nós veio de aluguel. Meu filho trabalhava a semana inteira. No final de semana, eles iam fazer serviço de garçom. Eu queria saber quem vai agora ajudar. Tomou uma providência. Matheus Batista Rodrigues, de 22 anos, foi baleado enquanto fazia a instalação de um ar-condicionado em uma casa no Jardim Novo Mundo. Ele estava em cima do muro e foi confundido com um ladrão. Quem atirou foi Rodrigo Fernandes, um guarda civil de Senador Canedo. Ele apontou a arma para o Matheus. Ele falou, perdeu, perdeu, desce. E aí foi o momento que o Matheus levantou as mãos e falou, não, eu estou trabalhando, estou instalando um ar. Assim que ele terminou de falar, ele já efetou o disparo. E ele efetou o disparo e já gritou, desce, desce. E aí foi no momento que ele disse que nesse primeiro momento ele não sentiu nada, assim, né, porque ele disse que na hora que ele desceu do telhado que veio aquela dor e que já começou o sangue, né, esguichar. A bala atingiu o tórax de Matheus e ficou alojada nas costas por quatro dias. Para retirar o projétil, o rapaz passou por cirurgia nesta segunda-feira. E segundo parentes, tem sentido muita dor. Não há previsão de alta. É anestesia local somente. Então, assim, foi um procedimento doloroso. Ele gritou muito, assim, né, ele sentiu muita dor. Então, essa noite mesmo ele não dormiu nem um pouquinho. Eles deram morfina para ele, mas mesmo assim não diminuiu a dor. Então, assim, essa noite foi uma noite muito difícil. A investigação está sendo feita no 19º Distrito Policial, que fica no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Duas testemunhas foram ouvidas nesta terça-feira. Uma que prestou os primeiros socorros à vítima e o outro que estava passando pelo lugar onde tudo aconteceu. A delegada agora aguarda o Matheus ganhar alta para ouvir o que ele tem a dizer. E para fechar o inquérito, também aguarda o resultado da perícia técnica. Só ele vai poder dizer se o que o suspeito disse condiz com a realidade. Pelo que estamos apurando, dependendo, né, eu acho que a gente tem que aguardar para não afirmar nada, levear na mente, mas temos que verificar se ele está falando a verdade, né, essa intenção dele de atirar ou não na pessoa. E realmente aconteceu uma situação aí bem grave, né, porque ele atingiu uma pessoa que quase veio a óbito. A falta de cuidado poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Por isso, a delegada alerta sobre a forma de reagir às situações suspeitas. Não se deve tomar esse tipo de atitude. Nessa situação, eu acho que nós que somos, né, policiais, a gente tem que avaliar bem a situação para não se envolver nesse tipo de problema. Eu não quero desculpa, eu quero justiça. Eu não quero lamentação, o Goiás falou para mim ontem, eu lamento muito. Eu não quero lamentação deles, eu quero justiça.